Se tem um vídeo que gera muita dúvida e deixa muita pergunta para mim Seja aqui nos comentários ou no Instagram É o vídeo a respeito do salário maternidade rural Aqui no canal você já encontra dois vídeos Se você não assistiu eu convido vocês a ir lá assistir Para vocês entenderem um pouco melhor da história No vídeo anterior, nos dois vídeos que eu já postei Em um deles eu explico como foi que eu fiz o salário maternidade rural da minha filha E no outro vídeo eu deixo para vocês quais os documentos E respondo algumas perguntas que já tinham deixado para mim lá no Instagram Mas como esse é um assunto que gera muita dúvida Eu resolvi vir nesse vídeo aqui e estar esclarecendo melhor para vocês Mais uma vez que minha intenção é só ajudar a respeito do salário maternidade rural Então eu convido você a prestar atenção nesse vídeo Assistir esse vídeo até o final Se você é uma pessoa que não sabe ler Porque geralmente as pessoas aqui do interior As agricultoras daqui do interior Ou a maioria não são alfabetizadas Você pede para alguém que entende de mexer de celular Sabe baixar o aplicativo, mexer em celular E sabe ler Está aí com vocês Pega papel e caneta Aqui no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês Eu vou estar lendo Todas as respostas que eu coloquei Porque eu encontrei pessoal Eu estava bagunçando aqui as coisas E encontrei os meus papéis Todos eles que eu fiz na época do meu salário maternidade Eu nem sabia onde era que estava Então organizando a bagunça aqui em casa eu acabei encontrando Resolvi vir gravar esse vídeo para tentar ajudar vocês Então no vídeo de hoje eu vou estar lendo Todas as perguntas Todas as respostas que eu coloquei Tanto na autodeclaração Como na declaração do trabalho rural Que eu fiz para falar que eu trabalhava para meu patrão E vou estar falando para vocês Aí vocês pegam papel e caneta E vocês vão escrevendo aí Porque aí vocês só vão adaptar Trocando a numeração dos documentos de vocês E os nomes Então fica aí no vídeo Assista o vídeo até o final E se esse vídeo for útil para você Eu peço que você deixe o like Se inscreva aqui no canal E compartilhe Para mais pessoas e mais mulheres Saberem do direito dela De estar pedindo o salário maternidade rural Que pode ser solicitado Até a criança completar 5 anos de idade Então fica aí no vídeo que eu já volto com vocês Para quem não me conhece Eu me chamo Alcicleide E aqui nesse canal Eu divido com vocês um pouco Da minha experiência como mãe de primeira viagem Eu moro no interior do Pernambuco Em um sítio Próximo à cidade de Caruaru E no vídeo de hoje Como eu falei para vocês Eu vou estar dividindo Como foi que eu solicitei O meu salário maternidade rural Quando minha bebê tinha Acho que 2 meses de vida E eu solicitei Aí eu pedi o salário maternidade rural E só foi aprovado após 4 meses Eu fiz pelo aplicativo Meu INSS E no vídeo de hoje Eu vou estar tirando Algumas dúvidas aí Eu estou aqui Com a minha autodeclaração Para quem não sabe O que é autodeclaração Vocês encontram no Google E no site do INSS Essa autodeclaração pessoal Não fui eu que fiz Todas as perguntas Que existem aqui Já são perguntas padrão do INSS Antigamente Quando não existia o aplicativo Essas perguntas eram feitas Pessoalmente Cara a cara Quando a gente ia Para uma entrevista do INSS Depois da pandemia Foi criado aí O aplicativo Que eu acredito Que na minha opinião Foi a melhor coisa Que aconteceu Para não precisar Que a gente Que mora no sítio Esteja se deslocando Para uma agência do INSS Nem esteja pagando Para autenticar documentos Nem nada disso Porque a maioria Que procura Fazer salário maternidade Pelo sindicato Dos trabalhadores Precisam Pagar carteirinha Precisa estar pagando o INSS Precisa estar autenticando o Xerox De documento Então Aqui nesse vídeo Quem acompanhou No meu caso Eu não sei Se mudou a regra De lá para cá Minha bebê agora está com um ano Eu não autentiquei Nenhum documento Eu quero deixar bem claro Para vocês Acredito que o vídeo Pode ficar longo Mas Eu peço para você Assistir esse vídeo Até o final Porque acredito Que seja útil para vocês E eu não quero mais Estar recebendo Pergunta Porque eu quero ver Se eu consigo Estar tirando Todas as dúvidas De vocês Nesse vídeo Muitas meninas Me mandam mensagem Perguntando Como é que faz Para preencher A autodeclaração Como eu falei A autodeclaração É um modelo pronto Vocês vão pegar E vocês vão preencher Muitas também Me perguntaram Se essa autodeclaração É preenchida De caneta Ó pessoal Eu não sei Se tem alguma regra Contra preencher De caneta Eu sei que No meu caso Eu fiz digitada Então a autodeclaração Ela é assim Então eu vou estar lendo As perguntas Que tem nessa autodeclaração E todas as respostas Que eu coloquei Para mim Aí vocês vêem Se vão adequar Para vocês Eu só estou botando Aqui falando O que foi que eu coloquei No meu caso Para vocês terem Uma base Uma ideia De como vocês Podem estar fazendo Aí Primeiro O número um Da ficha É três folhas Tá pessoal E tem É Aí um Dois Três Quatro Sabe Vai enumerando Aqui a numeração De pergunta No primeiro São os dados Vai pedir Seu nome Seu apelidio A data de nascimento Sua O local de nascimento Seu Não é o do bebê Muitas meninas confundem O endereço residencial Bom Esse aí Deixa dúvida Para vocês Que muitas meninas Me perguntaram Se coloca o endereço Do sítio Onde tem um incra Onde planta Ou se coloca o endereço Se ela mora na cidade E trabalhou Na época Antes da gravidez No sítio E agora está morando Na zona rural Na zona urbana Que é na cidade Então você vai colocar O seu endereço atual Por quê? Porque se você for aprovado E você for tirar o dinheiro Você vai querer sacar Claro em um banco Na cidade No meu caso Eu coloquei o endereço Que eu moro no sítio Eu coloquei o nome da vila Onde eu moro Mas aí na hora De colocar o SEP Eu coloquei o SEP Da cidade Porque aqui onde eu moro Não tem SEP Mas vocês vão colocar O endereço atual Que vocês estão morando agora Tá? Porque até então Pessoal O único intuito Do NSS É que você prove Que você trabalhou Na agricultura Na zona rural Assim Durante dez meses Antes da sua gravidez Isso gera muita dúvida Minha gente Porque ninguém As meninas Não sabem fazer essa conta Eu não entendi O que é dez meses De carência Eu não sei o que é isso Várias vezes Eu já expliquei Pessoal Se você não cumprir Com os dez meses De carência Que é os dez meses Se você não provar Que você era Agricultora nesse período Você não vai ser aprovada Você precisa ter prova Que provas são essas Aí vocês vão procurar No postinho de saúde Se você comprou Uma inchada E você tem a nota fiscal Tá? É difícil a gente Guardar esse tipo de coisa Porque eu mesmo jogo fora Mas é sempre bom Pessoal Se você pensa em engravidar Já vai começar Juntando essas provinhas De agora Porque vai servir no futuro A gente às vezes Joga fora esse monte de papel Feito eu Ia jogar esse papel aqui Que poderia ser útil E está sendo útil Agora para vocês Já que eu vou estar Respondendo as perguntas Então vocês vão procurar Ficha do postinho Onde vocês fizeram O pré-natal De preferência Vocês vão pedir Ficha mais antiga O que significa isso? Vocês Por um acaso Acredito que todo mundo Já ficou doente Uma vez na vida Então antes de engravidar Se você teve uma consulta Antes da gravidez Você pede essa ficha A ficha da gravidez É válida Do pré-natal Eu coloquei no meu caso Eu anexei lá no aplicativo Essas fichas Mas é mais válido Que você prove Que você tem ficha De antes E nessa ficha Pessoal A ficha do postinho Vou mostrar para vocês Qual é A ficha do posto Daqui onde eu moro Ela é assim Aqui fica escrito Tudo que o médico Passa de remédio Essas coisas E aqui é o preenchimento Da ficha Então aqui tem a palavra Ocupação Na minha ocupação Não vai dar para vocês lerem Mas está escrito Agricultora Tá? Aí aqui em cima Pessoal Data Aqui fica a data E nessa data aqui Tá? Nesse caso Que eu fiz a ficha Seis do dois De dois mil e vinte Então precisa ser fichas Anteriores A sua gravidez Tá? Exemplo Se você engravidou Em dois mil e vinte Você vai tentar Conseguir prova De dois mil e dezenove Acho que vocês entenderam Vocês vão contar Dez meses antes De você ter Descoberto a gravidez Eu queria que o pessoal Entendesse isso Você não vai contar Dez meses Tipo assim Engravidei hoje São nove meses De gestação Um mês depois Eu vou arrumar a prova E vou fazer Não Você tem que arrumar A prova de antes De a sua gravidez O que significa Se você engravidou No mês de janeiro Você tem que contar Dezembro Novembro Outubro Você tem que contar Voltando Dez meses antes Tá? E arrumar a prova De antes Se você descobriu Sua gravidez No meu caso Eu descobri Com oito semanas De gestação Dois meses Então vocês vão fazer A conta voltando Acho que vocês entenderam Tem que ser prova De antes De vocês ter Descoberto a gravidez Não adianta As meninas Estavam me perguntando Está pegando prova De depois Que não vai adiantar Aí o que é que vai Pronto Preencher o endereço Como eu falei Para vocês Vocês colocam O município Coloca o estado Aí vai pedir O CPF seu Aí você coloca E o RG Aí vai pedir também A data De desperdição E o local E o órgão Emissor Do seu documento Aí vocês vão Colocar tudo isso Aí a segunda Pergunta que tem Aqui nessa ficha Fala assim Qual foi o seu Período de atividade Período de atividade Rural Você vai colocar O dia Um mês E um ano Aqui pessoal Onde tem Esse primeiro Quadradinho Aqui Essa ficha Ela vai vir Assim Desse mesmo Desse mesmo Para vocês Quando vocês Imprimir Aí vocês Só vão Estou preenchendo Com os dados De vocês Como eu falei No primeiro Espacinho Vocês vão Fazer a conta Essa conta Que eu acabei De falar Como vocês Precisam ter Dez meses De carência Vocês tem que Fazer essa conta No meu caso Eu coloquei Aqui Que eu trabalhei Na agricultura Do dia 4 do 2 De 2019 Ao dia 1 do 2 De 2021 Então significa Minha filha Nasceu em Março Março De 2021 Minha filha Nasceu 2 Do 3 De 2021 Eu coloquei Que eu trabalhei Até eu fazer 7 meses De gestação Vocês entenderam Eu coloquei Que eu trabalhei Do ano De 2019 Até eu completar 7 meses De gestação Esse foi O meu período Vocês vão Fazer a conta De vocês Porque muitas Meninas Me mandam Fazer essa conta E eu não Fico com condição De fazer Essas contas Para vocês Porque eu não Sei da vida De vocês Eu não sei As datas Que vocês Tem aí Uma coisa Muito importante Que eu vou Deixar para vocês Quando vocês Foram fazer Essa conta Procura calendários Antigos No Google Porque Esse dia Não pode cair Dia de feriado Porque eles Olham tudo Então se você Colocar aqui Que você Trabalhou Em um dia De carnaval Que você Começou a trabalhar Em um dia De carnaval E terminou O seu período De trabalho Em um dia De feriado E algum feriado Do ano Vai dar erro Para vocês Então presta Muita atenção Para não cair Dia de feriado Quando vocês Foram fazer Essa conta Porque senão Pode dar errado Também Às vezes Um simples detalhe É negado O salário De maternidade De vocês Porque Já é difícil Conseguir Pessoal Que o INSS Já é difícil De liberar Dinheiro Imagina você Colocando Coisinha errada Ali Tá Então no meu Caso Aí na segunda No segundo Quadradinho Aqui está falando O seguinte Condição Em relação Ao imóvel O que significa Isso Que vocês Vão colocar Que se vocês É Meieiro Se vocês É Trabalha Por contrato Se vocês Tem várias opções Aqui embaixo Tem proprietário Então se você For o dono Da terra Se no papel Da escritura Da terra Do INCRA Que é conhecido Aqui como INCRA No interior Tiver no nome De vocês Vocês colocam Que vocês São o proprietário Tá Aí tem Possuidor Comodatário Arredatário Parceiro Meieiro No meu caso Eu coloquei Meieiro O que significa Que eu trabalho De meia Dividido Vocês entenderam Meia Aqui no interior É conhecido Como dividido Tipo E Aí aqui no final Você vai colocar Também Marcar um X Tá Se vocês trabalham Em regime Familiar Ou individualmente No meu caso Eu coloquei Em regime Familiar Eu coloquei Aqui trabalho Com minha sogra Com meu marido E com minha mãe Todas as pessoas Que você colocar Aqui Precisam ser Agricultores Tá pessoal Porque senão Você vai estar mentindo Para o INSS Falando que você Trabalha com uma pessoa Que trabalha de carteira assinada Falando que você Trabalha na roça Com uma pessoa Que trabalha de carteira assinada Então já vai dar errado Para você também Tá Aí na outra pergunta Tem falando assim No caso de exercício De atividade Em regime familiar Informe suas condições No grupo da família O que significa Aí tem duas opções Você é o titular Da família Tipo É você que manda na casa É você que Que banca a casa Ou você é componente No meu caso Eu coloquei que eu sou componente Porque Quem manda na casa É o marido Sabe Aqui no interior Geralmente Quem manda na casa É o marido É ele que faz a compra do mês É ele que paga as contas É ele que é O cabeça da casa Vocês entenderam Então eu sou componente Eu sou a esposa Então eu não sou A que manda na casa Se você trabalhar Em regime familiar Na outra pergunta Tem aqui Se exerceu Atividade em regime familiar Informe os componentes Do grupo familiar Então aqui Vocês vão precisar Colocar o nome da pessoa O estado civil A data de nascimento O parentesco com vocês E o CPF No meu caso Eu coloquei O meu marido Então eu coloquei O nome dele O estado civil dele Casado comigo É parentesco É conjugue Que ele é meu marido E a data de nascimento dele E o CPF dele Aí eu coloquei O nome da minha sogra Que no caso Da minha sogra Já constava o nome dela Na minha certidão De casamento também E ela também Nunca trabalhou De carteira assinada Tá pessoal Ela sempre trabalhou Pela agricultura E outra coisa também A minha mãe A minha mãe Sempre foi agricultora Também Nunca trabalhou De carteira assinada Então eu coloquei ela Você vai aí A pesquisa Coloca um cunhado Coloca um irmão Coloca um pai Coloca uma mãe Agora não pode ser Digamos Aposentado A não ser que seja Aposentado há poucos tempos E no tempo que você Colocar no seu período Essa pessoa Trabalhava na roça E não pode ser Alguém que trabalhe De carteira assinada Acho que vocês entenderam Né? Aí a seguir Tem uma pergunta Se o segurado For proprietário Posseiro Possuidor Aí tenho várias opções Aqui E houve Seção de terra Informe Nessa pergunta aqui Eu respondi só com X Pessoal Ó X, X, X Vários X Tá? Porque no meu caso Né? Eu não tenho terra Pra me informar O tamanho da terra Essas coisas Sabe? Então eu não respondi Só com X Aí a seguir Informe os dados Da terra Onde exerceu Ou exerce A atividade rural Tá? Aí vocês vão colocar Aqui Escrito Tá? Digitado Isso aqui Não é uma pergunta Que você marca X Isso aqui Você vai digitar Ou escrever de caneta E pedir pra Uma lan house Digitar pra você Tá? Eu acho melhor Digitado Tá pessoal Do que vocês Escrever de caneta Vocês só vão escrever De caneta A assinatura de vocês Aqui tá a minha Ó Cicleide Maria Da Oliveira Torres Tá? Em todas as folhas Vocês vão assinar Embaixo De caneta Né? Mas o resto É tudo Tem que ser digitado Então vocês vão colocar O registro do ITR O que é o registro do ITR? Registro do ITR É o INCRA Tá? Aí vocês vão colocar O nome do proprietário Vocês vão achar No papel do INCRA O nome do dono da terra E vocês vão colocar Vocês vão colocar O município dessa terra E vão colocar também A área total No caso Vocês vão ver A área total Em hectares No caso Do terreno Que eu coloquei Ele tinha Um hectare Tá? Aí eu fui pesquisar Quanto vale um hectare Né? Porque a gente tem que pesquisar Tudo pra vocês verem Que não é uma coisa fácil Um hectare Pessoal Se não me engano Vale por Dez mil metros Se eu não me engano É isso, tá? Quando eu pesquisei No Google Quanto vale um hectare Então vocês vão pesquisar Se a terra que vocês Colocarem no INCRA Tiver um hectare maior Vocês tem que fazer Um cálculo aí Entrar pra ver Quanto é que Por que eu tô falando Pra vocês verem Quanto é que dá Por que eu tô falando isso? Porque agora Eles vão perguntar a você Quantos metros você planta Qual o tamanho da sua plantação Da sua roça Como se diz aqui No meu caso Eu coloquei que o roçado Tem 20 metros quadrados Ah, é poucos pra um Muitos pra outros Mas por que? Dez mil metros Não é grande E como eu trabalho Eu coloquei que eu trabalhava Em regime familiar Vocês tem que pensar o seguinte Se eu colocasse Que eu tinha um plantio Enorme, pessoal Muito grande Significava que eu tinha Muito dinheiro Por que? E que significava Que eu não plantava Pra consumo Eu plantava pra vender Se for o caso de vocês Se vocês plantarem Pra vender Vocês vão ver O tamanho da plantação De vocês, né? Eu não sei o que vocês plantam Pode ser feijão Pode ser repolho Pode ser tomate Eu não sei, sabe? Geralmente é isso aqui Que planta, tá? Só que se vocês colocarem No caso Quem é dono de plantio A vida na roça Não é fácil Agora, pra quem é dono de plantio Pra quem vende Consegue dinheiro, tá, pessoal? Então Se você colocar Que você tem um plantio enorme Pode ser que eles também Não acredite No meu caso Eu coloquei que era 20 metros Porque a gente planta E consome O que significa? Que se a gente planta um feijão Quando aquele feijão tá bom A gente cozinha e come Se a gente planta um milho A gente come aquele milho Fala uma pamonha Fala uma coisa Fala outra Se planta uma macaxeira A gente come aquela macaxeira A gente não vende Porque o terreno é pequeno Porque a lavoura, né? A plantação é pequena Então não tem como a gente Colocar pra vender Porque a gente Só dá pra gente comer Vocês entenderam, né? Aí vocês vão colocar O nome do proprietário O CPF novamente, tá? Aí depois tem outras perguntas aqui, ó Informe O que você explora Na atividade rural Vocês vão colocar O que vocês plantam Aqui nessa pergunta, tá? Essas perguntas Que eu tô falando pra vocês Elas vão estar Na mesma sequência Que eu tô falando aqui Quando vocês pegaram o modelo Lá no Google, tá? Pra vocês preencher Aí eu coloquei aqui Que a gente planta milho Feijão e macaxeira Aí vai ter a pergunta lá Pra que que você planta? A gente colocou Que é pra subsistência, tá? Se você vende Aí tem a opção Venda ou subsistência Aí se vocês vendem Vocês escrevem venda Se vocês consomem Aí vocês colocam subsistência Porque vocês comem O que vocês plantam, tá? Informe se houve Recolhimento de imposto Aí no caso daqui Da gente Eu marquei um X Na resposta não, tá? Aí possui Empregado Ou emprestado Significa que Se você for dono da terra Você pagar Pra alguém trabalhar Pra vocês Vocês precisam Colocar o nome O CPF Dessas pessoas, tá? Tudo aqui Nesses quadradinhos Aqui, ó Nesse caso Eu só coloquei X, tá? Porque a gente Não trabalha Não pode pagar Trabalhador, né? Aí nesse caso Informe A próxima pergunta, tá? Número 4 Informe se Exerce ou exerceu Atividade Rural e recebeu Outra renda No meu caso Eu coloquei Xox Também, tá? Nesse caso Aqui nessa pergunta Porque Não recebi E a última pergunta Que tem aqui Não, ainda tem Mais uma É A número 4.1, tá? Informe se Recebeu Ou recebe Outra renda Nas seguintes Atividades Turismo Se você faz Artesanato Ou alguma outra coisa, tá? No meu caso Eu coloquei Xox Também Porque se eu fosse Colocar aqui Eu precisava Colocar atividade Precisava colocar O período Da renda E outras informações Então eu não queria Preencher esses dados Até porque Eu não tenho CNPJ Eu sou artesã, né? Mas eu faço Minhas coisinhas assim Tipo como uma renda extra Eu não sou assim Como é que se diz Eu não tenho isso Como uma renda principal Vocês entenderam, né? Aí eu também Assinei nessa folha, tá? E a última folha, pessoal Ó É só assim, ó Vocês vão assinar aqui Essa linha já vem, tá? Quando vocês assinar E a última pergunta Informe se participa De cooperativa Eu coloquei que não Marquei um X no não Tá? E coloquei um monte De Xizinhos aqui, ó Tá? Por conta que Eu não trabalho Em cooperativa, né? O que significa Que se você Um exemplo Faz queijo Aí você entrega o queijo Para ser vendido Em alguma cooperativa Em alguma mecearia Em algum mercado Da cidade Onde você mora Do sítio Então Eu entendi dessa forma, tá? Algumas perguntas São um pouco complicadas Vocês não souberem Vocês pesquisam No YouTube Feito eu fiz, tá? Quando eu não entendi Uma palavra Eu ia no Google Pesquisar O significado Daquela palavra Que às vezes, pessoal Eu não deixo De deixar aqui a crítica É muita preguiça Às vezes De algumas pessoas Acham mais fácil Estar mandando mensagem Ou não fazer, tá? E não quer correr atrás, né? Os documentos Que vão precisar Identidade, CPF Carteira de trabalho Essas provas Que vocês vão arrumar O registro Do nascimento Do bebê O registro De nascimento Ou casamento Seu Se você for solteira Você coloca O de nascimento Se você for casada Coloca o de casamento, tá? E basicamente É isso que eu coloquei, tá? Então Como eu não estou Bem lembrada aqui Porque esse também Não é o foco do vídeo O vídeo já está ficando longo Vocês fazem o seguinte Vocês assistem Os vídeos Onde eu falo Tudo que precisa, tá? Porque aí Vocês vão complementando Assistir um Assistir o outro E assistir esse Porque através desses três Acredito que vocês vão conseguir Solicitar o salário Maternidade de vocês Então Só para finalizar aqui Sobre a declaração De agricultor Que eu falei Gera muita dúvida Como faz essa declaração De uma vez por todas Eu vou ler O que eu coloquei E vocês aí escrevem E só Como é que se diz? Troca o nome Troca a numeração De CPF De identidade Essas coisas A declaração Que eu fiz Foi assim Essa declaração Eu escrevi A mão Tá? E eu levei No Alan House Para a menina Só digitar Eu Aí Isso é o nome Do patrão Tá? Eu Fulano de tal Boto o nome Do patrão De vocês Ou de alguém Que tem terreno É Viúvo Ou casado Agricultor Dono de plantio Portador Do RG Aí vocês colocam O RG Tá? E do CPF Vocês colocam O CPF Do patrão Tá? Da pessoa Que vocês vão Arrumar Para dizer Que é patrão De vocês Venham Por meio Desta A quem Possa Interessar Avisar Que a senhora Aí no meu caso Alcicleide Maria de Oliveira É Casada Né? Se você for casada Você coloca Se for solteira Coloca solteira Agricultora Portadora Do RG Tal Do CPF Tal Trabalha Para mim Como agricultora Colhendo Minhas plantações Desde 2019 Aí vocês vão ver O ano que vocês vão Vocês engravidaram Em 2020 Coloca 2019 Engravidaram em 2018 Coloca 2017 Vocês entenderam Né? Trabalha para mim Colhendo minhas plantações Desde 2019 No terreno situado Aí vocês vão colocar O endereço Que está no INCRA Tá? Vocês veem o endereço Que está no INCRA De vocês E vocês colocam Aqui O terreno situado Aí coloca lá Aí de estrada De acesso A tal lugar Tá? Porque geralmente Aqui Um sítio Dá acesso A outro Então foi assim Que eu coloquei Aí aqui vem O nome Do patrão E aqui o nome É seu Aí vocês Dois Vocês dois Vão assinar Nessa partezinha aqui Tá certo? Então foi assim Que eu fiz a minha declaração Ó Não acredito Que não vai dar Para vocês estar lendo Esse foi o vídeo De hoje pessoal Tô morrendo de calor Eu espero Que vocês tenham gostado E que tenha ajudado vocês Que não tenha deixado dúvida Tá? Aí se ficou alguma dúvida Ainda Pode deixar nos comentários Que eu tento estar respondendo Mas acredito Que agora não ficou dúvida Nenhuma não Eu espero ter ajudado vocês Se você eu ajudei Né? E se esse vídeo Foi útil Compartilha Curte Se inscreve no canal Fiquem todos com Deus Um beijo Tchau, tchau